Ouvido falar em câncer de língua? Pois é, vamos conversar agora sobre esse assunto com o doutor Paulo Rogério, que está conosco via internet, ele é otorrina-noringologista. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Eu já começo perguntando ao senhor o que pode motivar o câncer de língua, se ele é raro, se ele é comum. Eu, particularmente, não tinha ouvido falar ainda. Bom dia, né? O câncer de boca é um dos tumores mais agressivos que a gente tem e ele é muito prevalente. Só para você ter uma ideia, ele é o quinto tumor mais comum em homens e o décimo terceiro em mulheres. Ele é um tumor agressivo que pode dar, principalmente, o que a gente chama de metástases, que são tumores à distância, que começam nos linfonólogos cervicais, podem ir para o pulmão e até para os ossos. Doutor, o que pode provocar e levar pessoas a desenvolver esse tumor? Existem pessoas que têm uma predisposição genética para tumores, mas existem alguns hábitos que são, pelo estudo de casos, são sempre correlacionados com o tumor de cavidade oral, de boca. Então, você tem o cigarro, o tabagismo, o alcoolismo, infecções pelo papilomas vírus, que é o HPV, exposição solar, que pode atingir os lábios, e a má higiene dos dentes e gengivas, que podem levar à maior incidência desses casos, que são mais comuns em pessoas a partir de 50 anos de vida, mas que, ultimamente, a gente tem tido um aumento de casos, principalmente na população a partir dos 30 anos. No caso, então, doutor, a utilização do cigarro, existem pessoas que já são predispostas por conta da genética, mas existem também fatores que intensificam essa possibilidade, e o cigarro é um deles. Com certeza, esses maus hábitos, do cigarro, do alcoolismo, o papiloma vírus, uma doença que é muito comum, prevalente, que está relacionada, o papiloma vírus é transmitido pelo beijo, pelos atos sexuais também, então, são as três causas principais. A má higiene bucal, no nosso país, a gente, infelizmente, tem uma grande parcela da população que tem problemas de cuidados dentários, de gengivas, né? E a exposição solar, né? Aqui, por exemplo, os nossos agricultores que trabalham exposto ao sol constante, que podem ter tumor de, principalmente, de lábio, né? Doutor, como é que essa doença começa a se manifestar? Ela fica bem visível? Como é que a pessoa pode até perceber os primeiros sinais da presença desse tumor? Essa sua pergunta é muito importante, porque os primeiros sinais, né? Então, a gente tem que estar atento aos primeiros sinais. É uma doença agressiva, como eu já falei, mas, como todo tumor, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, toda e qualquer lesão de cavidade oral, seja uma afta, seja uma espécie de verruga, um pontinho, uma mancha branca, uma mancha avermelhada, que não se resolva em 15 dias, a pessoa tem que procurar um atendimento. Seja com o médico otorrinaringologista, ou seja, o de cabeça e pescoço, ou então, até mesmo com o dentista. Como sintomas, a pessoa vai ter aquela dor na cavidade oral, vai ter dificuldade para mastigar, dificuldade para deglutir, pode ter sangue na saliva, mau hálito constante, apesar da boa conservação dos dentes. Você pode ter um amolecimento de algum dente e até mesmo cair sem uma razão de nenhum comprometimento da coroa dentária. Então, ficar atento a isso. Então, 15 dias, aparecer uma lesão, seja uma afta, seja um carocinho, seja lá uma verruga, uma mancha vermelha, uma mancha branca, tem que ir para o consultório para ser avaliado. Aí, sendo avaliado, aí, se for uma lesão suspeita, é feito um exame que é chamado biópsia, que a gente retira um pedacinho dessa lesão e manda para o exame. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto